E aí, não tem nada que vai fazer a teoria da gravidade parar de funcionar, porque as coisas vão continuar caindo. Qual que é a confusão aí? A ciência é o real, é a natureza, ou a ciência é uma interpretação da natureza? As coisas vão continuar caindo, mas isso não quer dizer que a nossa explicação para elas caírem vão continuar sendo sempre as mesmas. O que a gente produz são interpretações e que estão sujeitas, historicamente, a gente sabe, estão sujeitas a falhas e estão, sim, sujeitas a reversões completas. Tem teorias na ciência que foram completamente abandonadas. Se eu chegar hoje no laboratório e falar que eu quero fazer um experimento para testar que existe o flogístico, será que alguém vai me deixar fazer esse experimento? Posso pedir dinheiro para a FAPESP para fazer uma pesquisa usando o conceito de flogístico? Ninguém mais aceita. Ele foi completamente abandonado. Agora, o fato da ciência abandonar completamente algumas perspectivas não quer dizer que ela seja menos rigorosa ou menos objetiva, mas quer dizer até um aspecto positivo, como o próprio aluno falou, que ela está sempre se revisando. Como você tem uma comunidade que está sempre avaliando o resultado da ciência, essa comunidade vai continuar aceitando um resultado ou não. Enquanto não havia uma comprovação experimental, enquanto não tinha sido questionado, todo mundo aceitava a ideia de flogístico. E todo mundo trabalhava com esse conceito. É só depois que isso vai sendo abandonado e hoje a gente nem sequer lembra mais. Esse efeito de que a ciência, que é uma visão que o autor coloca, de que a ciência é acumulativa e de crescimento linear, olha só que linda, ela é uma reta que não para de crescer, só evolui, só avança. Essa ideia a gente fica muitas vezes, porque no livro didático, ou no que a gente vai aprender sobre a ciência, já são os fatos comprovados. A gente não aprende, e muitas pessoas acham que não faz nem sentido aprender coisas que já foram ultrapassadas. Mas ao aprender só o que é aceito, a gente perde essa ideia de que a ciência, ela está assim, sob constante revisão, e que tem perspectivas que são, sim, completamente abandonadas. E isso não diminui. A gente tem, por exemplo, o próprio Newton trabalhou com alquimia, que a gente depois percebeu que era um absurdo imaginar que seria possível atingir os objetivos dos alquimistas. Isso não faz de Newton um cientista menos importante, menos rigoroso, menos objetivo. Isso só responde ao que está acontecendo na época e aponta para esse caráter de que a ciência, ela está, sim, sendo revista. Ela não só se acumula. Se a gente pensasse no gráfico, ele não está só crescendo. Ele cresce, volta para trás, continua crescendo. Ele tem uma série de caminhos possíveis na sua evolução. Eu acho que se tiver alguma coisa que está muito confusa, às vezes vale a pena a gente parar e... Por exemplo, a teoria continua funcionando. A teoria continua funcionando. Ela não é. A explicação, não. Você quer dizer, o fenômeno que é observado, ele continua sendo observado. Mas a interpretação, que é o que o aluno fez com a lei da gravidade, a interpretação para o fenômeno, ela muda. Porque essa interpretação é que é a ciência. Mas o fenômeno em si, você continua acontecendo. Não? Mais ou menos, né? A questão é se o fluido existe ou não. Mas é uma visão de que a ciência está atrás da verdade, não? Sim. Sim. Ela quer o real. Tá. E você não acha que a ciência... Não sei. É porque é o problema. A ciência não tem uma definição. E a quântica te ajuda a perceber que... Teve um momento que a gente falou, não, peraí. Essa explicação clássica, esse modelo macroscópico, não funciona para os corpos microscópicos. A gente precisa buscar uma outra interpretação. Te ajuda a melhorar. Porque aí não seria nem o caso de uma regressão, que a gente abandonou a física clássica para interpretar uma série de fenômenos que a gente observa na química. Mas a gente percebeu um domínio de validade daquela interpretação. Não, claro. Eu acho que a questão está de volta com o que é a ciência. A ciência realmente é um método de se achar o que existe por trás do mundo. É exatamente isso. É um método de explicação dos fenômenos naturais. Eu acho que depende muito, de novo, do que é a ciência, que é a sua pergunta. É, na verdade, a perspectiva que eu estou trabalhando e que a gente vê na maioria desses autores é justamente essa perspectiva de interpretação do real. A gente não entende que a ciência, ela seja a realidade. Ela é uma interpretação. Por isso que ela está passível, ela é passível de revisões, ela é passível aqui até de julgamentos de valor, em alguns momentos, do cientista. Será que a ciência reflete os valores sociais, políticos e culturais de uma determinada época ou de uma determinada pessoa? Como é que a ciência se relaciona com a sociedade? Aí a gente tem aquela imagem de torre de marfim. Não, a ciência não se relaciona. Vamos ver o que os alunos falaram. Eu acho que a ciência, ela é um pouco isenta das variabilidades sociais, políticas e de época. Eu acho que a sociedade, vamos dizer assim, a sociedade moderna, ela preza pela independência, pela... Não pela inerrância, pela neutralidade da ciência, por ela ser uma coisa mais independente do momento e mais dependente dos fatos. Porque, bem ou mal, a isenção está dentro da rigorosidade. Ela é um produto da rigorosidade. Quem tem o rigor científico vai ser isento relativo à posição política, ou à situação econômica, ou à situação socioambiental. Entendeu? A gente vai ter toda uma isenção dentro da ciência, graças a... O quão mais rigorosas as pessoas forem fazer ciência. Cada pessoa tem a sua visão, pode, tem o seu ponto de vista, poderia enxergar os dados de uma forma particular. Mas, uma vez a pesquisa sendo bem feita, e a metodologia bem aplicada, os resultados certamente vão levar a conclusões iguais de ambos os cientistas. Será que existe neutralidade ou existe objetividade? A gente tem resultados também da história da ciência que mostram, por exemplo, teorias completas em biologia que foram abandonadas. Por exemplo, teorias sobre o comportamento de alguns animais, e que tinham sido teorias produzidas por homens, e que essas teorias foram revistas por mulheres, e as mulheres propuseram uma interpretação totalmente diferente daquela que os homens tinham dado, uma interpretação que foi aceita pela comunidade científica. Então, se até o gênero influencia na pesquisa, que dirá os outros aspectos? Hoje a gente tem... Fica cada vez mais complexo, né? A gente tem, por exemplo, a questão até mesmo da mídia, do financiamento, da divulgação, da publicação. Tem um... Quem a conheceu, acompanhou aquela experiência da fusão a frio, sabe que ali foi muito clássico, né? O quanto que o jornalismo, a imprensa, as empresas, o próprio financiamento da pesquisa, como que tudo isso contribuiu para que o trabalho não desse certo. E não necessariamente foi uma questão de rigor, porque os alunos acreditam que se eu sigo as etapas daquele método científico, aquele método científico perfeito e infalível, eu sempre vou produzir uma ciência neutra e correta. E isso também é uma visão distorcida. A gente, embora isso não seja tão recorrente, porque existe sempre a preocupação do cientista em ser objetivo, mas existem casos em que as questões sociais acabam influenciando. E não só isso, né? A gente tem um aspecto da própria época. O que é colocado hoje para vocês enquanto questão de pesquisa? E o quanto essa pergunta de pesquisa reflete o contexto social atual. Demandas energéticas, demandas econômicas, isso tudo influencia no tema que a gente escolhe para pesquisar. A ciência, ela está em articulação direta com a sociedade. Tanto a ciência precisa da sociedade em termos de financiamento, e também devolve para a sociedade, precisa da sociedade para propor questões, e também devolve para a sociedade os seus resultados. E esses resultados mudam completamente a forma como a gente vê o mundo. A gente tem manuais de medicina da década de 60 que classificam homossexualismo, ismo, que é o sufixo de doença, como uma doença. Hoje é extremamente complicado a gente pensar dessa forma. E a própria medicina já se revisou e abandonou essa ideia. Mas naquela época, aquilo fazia sentido, e hoje não mais. Então a ciência, ela também está em constante revisão em função da época. E ela também está sendo produzida diante das demandas da sociedade e sendo produzida por pessoas, que não são aqueles gênios que trabalham isolado, mas que são pessoas comuns e que estão sujeitas a, de alguma forma, ter uma influência pelas suas opções políticas, econômicas, às vezes até pelo seu próprio gênero, na interpretação da ciência que está sendo produzida. Então, essas são as principais visões distorcidas que a gente tem de ciência. E para quem tiver interesse, tem depois nesse... Tem o artigo do Gil Pérez que é interessante, tem também esse vídeo. Bom, se a gente já sabe o que não é ciência, o que a gente poderia perceber, então, o que é a ciência? Não necessariamente uma resposta fechada, mas quais seriam as características essenciais da ciência? Segundo o Lederman, que é uma das principais referências para discutir esse tema, e o próprio Gil Pérez também, eu fiz uma correlação, eles concordam totalmente nesses itens. Então, primeiro, é a questão da recusa do método científico, não existe um único método, existem métodos, com certeza, mas não existe um único método, existe uma pluralidade metodológica. A natureza empírica da ciência, então, nós não estamos observando o real diretamente, mas esse real está sendo observado através de um filtro, que é o filtro da teoria, o filtro do instrumento, ninguém aqui está no laboratório com a amostra sozinha, você sempre tem uma série de instrumentos que te ajudam a interpretar o que é aquela amostra, quais são as propriedades dela, e esses instrumentos são decorrentes da teoria que a gente tem para pensar aquele material. O caráter tentativo ou o papel do pensamento divergente, então, a ciência, ela também é produzida a partir de erros, a partir de discordâncias entre os cientistas, ela não está sempre crescendo, sempre tendo um conjunto comum de conhecimentos, o consenso, ele é o objetivo, ele é majoritário na história da ciência, mas ele não é a única opção possível, a ciência também é produzida a partir de divergências. A procura de coerência global, então, mais importante do que o seu resultado isolado, é a articulação entre esse resultado e o conjunto de resultados que já existe na sua área de conhecimento e o cuidado para diferenciar leis e teorias, que é algo que os alunos também têm muita dificuldade em fazer, já que a lei, ela está muito mais próxima do resultado experimental, geralmente a lei, ela é produzida a partir de uma lógica indutiva e a teoria não necessariamente, ela se apoia diretamente no experimental, a teoria, ela é uma interpretação daquele fenômeno experimental e ela deriva de um conjunto de leis. E um outro aspecto também, que é um dos mais importantes, a gente tem principalmente no currículo de ciências, tanto de ensino médio quanto de ensino fundamental, é essa preocupação em apresentar a ciência como sendo uma atividade social, uma atividade social como qualquer outra, mas que, assim como qualquer outra, tem um conjunto de regras, um conjunto de conceitos, um conjunto de procedimentos que caracteriza o que seja a ciência. Mas ela é uma atividade social, cultural e humana e carrega tudo que vier junto com isso. Ela é decorrente de uma época, ela é decorrente de um trabalho de pessoas. Para quem se interessou pelo tema, ou até mesmo para questionar algumas perspectivas, tem esse livro que é bem interessante, chama O Golem. O Golem é um personagem mítico, judaico, que é um bobão, grandalhão, muito forte, mas que ele é meio estabanado. E essa é a metáfora que os autores usam para apresentar a ciência. A ciência é muito poderosa, mas ela sozinha não tem um critério de julgamento moral, de valor. Quem faz a ciência são as pessoas. Então, aqui ele, por exemplo, é um livro com vários capítulos e cada capítulo é um episódio da história da ciência que mostra, por exemplo, aquela questão das influências de gênero, econômicas. Aqui tem um capítulo muito interessante que é sobre a fusão a frio. E aí ele mostra todo o contexto da época, o que levou àquela confusão toda e tentar desmistificar um pouco aquela ideia de que eles fizeram isso porque eles são mau caráteres, sem levar em consideração todo o contexto de produção dessa ciência naquele momento. E um outro livro que não é também um livro tão pesado, embora ele traga alguns filósofos da ciência, ele tem uma linguagem mais simples, que é esse, O que é a Ciência Afinal? Mas não esperem a resposta, porque até o final do livro ele não dá uma única resposta pronta, fechada e definitiva para essa questão. Mas continua refletindo sobre isso e trazendo diferentes pontos de vista sobre o tema. Bom, não sei se todo mundo concorda, mas acho que a gente tem já uma perspectiva do que eu estou entendendo quando eu estou falando para vocês do que é ciência ou do que é essa natureza da ciência. Depois acho que a gente pode discutir para ver em que medida que vocês se sentiram representados, entre aspas, por essa ideia do que seja a ciência. Mas a ideia então seria agora começar a pensar um pouco sobre o texto científico. O que é esse texto? Quais são as características desse texto? E em que medida que esse texto realmente reflete a natureza da ciência dessa perspectiva que eu estou trabalhando ou não? Se o texto acaba de alguma forma trazendo uma visão também distorcida de ciência. Então, uma primeira perspectiva, para a gente começar a perceber o quanto essa linguagem, o que é essa linguagem científica, começar a perceber porque vocês trabalham com ela já no dia a dia. Então, será que a gente consegue olhar para uma coisa que é tão familiar com um olhar de estranhamento? Para tentar fazer isso, eu trouxe algumas comparações e trouxe também esse texto do Rubem Alves e que ele dá um exemplo de como ele poderia fazer um artigo científico. Então, ele começa no dia 13 de agosto de 79, dia cinzento e triste, que me causou arrepios. Fui para o meu laboratório, onde, por sinal, pendurei uma tela de bruga, um dos meus favoritos. Lá, trabalhando com triponas somas e vencendo uma dor de dentes. Não. De saída, tal artigo seria rejeitado. Ainda que os resultados fossem soberbos. O estilo, o cientista não deve falar. É o objeto que deve falar por meio dele. Daí o estilo impessoal, vazio de emoções e valores. Observa-se, constata-se, obtém-se, conclui-se. Quem? Não faz diferença. Então, esse primeiro momento era só para vocês perceberem o quanto a linguagem científica é diferente da linguagem do cotidiano, que era exatamente daquela forma que a gente escreveria num diário, que a gente contaria para a nossa família, mas não é assim que a ciência é escrita. Se a gente pensasse em dois, uma comparação da mesma afirmação na linguagem cotidiana e na linguagem científica, olha só como é que ficaria. Se fosse linguagem cotidiana, quando colocamos sal em água e aquecemos, conseguimos dissolver uma maior quantidade do que em água fria. Se fosse a linguagem científica, o aumento de temperatura provoca um aumento da solubilidade do sol. Bem diferente, né? E aí vocês imaginam já a dificuldade dos alunos para trabalhar com essa linguagem, porque é aquela segunda linguagem que está no livro. Não que ele não deveria estar, mas que o professor deveria tentar, talvez, ficar um pouco mais atento para essas diferenças. E mesmo a gente, o que essas diferenças estão trazendo? Então, na linguagem cotidiana, a gente tem algumas características que repetem. Por exemplo, o agente, ele está sempre presente. Nós colocamos, nós aquecemos, nós dissolvemos. Nós conseguimos, desculpa. Eu sempre vou ter o sujeito executando a ação e todos os verbos, eles vão denominar uma ação. O verbo indica a ação que esse sujeito está exercendo. E os fatos, eles costumam ser apresentados em ordem linear, como no relato do Rubem Alves também. Primeiro isso, depois aquilo, depois aquilo. Isso é o que a gente já está acostumado. E aí, quando a gente vai para a linguagem científica, a primeira diferença é que você não tem mais sujeito. Não aparece sujeito em nenhum momento do texto. O aumento de temperatura provoca o aumento da solubilidade. O verbo, que antes exprimia uma ação, agora ele exprime uma relação. Então, quando a gente tem... O verbo, ele mostra qual a relação entre o aumento de temperatura e o aumento de solubilidade. Um provoca o outro. E o que antes era, quando aumentamos a temperatura, quando colocamos sal em água, ele se dissolve mais ou menos. Tudo isso foi transformado em um grupo nominal. No caso aqui, dois grupos nominais. Aumento de temperatura é um primeiro grupo. E aí, dentro desse aumento de temperatura, tem o sujeito, tem o verbo, tem a ação. E no aumento da solubilidade também. Quando a gente fala em solubilidade, por exemplo, a gente tem uma palavra representando quantidade de sal dissolvido em água. É uma única palavra que carrega já um monte de sentidos que no senso comum a gente não costuma se expressar dessa forma. Então, a densidade léxica aqui é muito maior. Cada palavra é carregada de significados. que vem desses processos que a gente costuma usar no cotidiano, que foram transformados em grupos nominais. O que os autores chamam de nominalização. Eu transformo os verbos e também os substantivos em grupos nominais. Bom, se a gente pensasse numa frase mais comum de livros científicos, até livros, às vezes, de ensino superior, o que o Mortimer discute, esse texto que eu estou usando como referência, chama Sobre Chamas e Cristais. E ele vai estabelecer uma analogia dizendo que a linguagem cotidiana é uma chama e a linguagem científica é um cristal. Um cristal todo estruturado, com uma estrutura já bem pré-definida. A estrutura que ele enxerga, principalmente nos livros didáticos, é essa. Você tem uma primeira frase que remete ao que a gente já conhece, o que já é senso comum. O átomo absorve e emite energia unicamente em quanta, em unidades discretas.